Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Portix, e nesse vídeo você vai aprender o funcionamento do componente ir para fluxo. Já estou aqui dentro de fluxo, já escolhi o fluxo que eu quero inserir o componente, que é o fluxo completo. Eu vou clicar na coluna de ações e vou aqui em montar fluxo, mas se você for configurar o seu fluxo do zero, precisa ir no canto inferior direito. Tem vídeo no nosso canal mostrando como configurar esse fluxo, eu vou deixar o link na descrição. E aqui nós temos o componente ir para fluxo. Para que serve este componente? O componente ir para fluxo serve para direcionar o cliente para um outro fluxo da plataforma. É basicamente esse o conceito deste componente, qual o benefício dele? Nesse meu fluxo aqui, se vocês olharem aqui, por exemplo, o menu principal, se eu expandir aqui a visualização, eu tenho várias opções. Dentro dessas opções eu tenho outros menus, dentro desse menu do preço, eu tenho um outro menu. Então esse meu fluxo, ele é bem extenso. E aqui nós só vimos uma das opções, que é a opção comercial. Começando no comercial e aí eu tenho várias outras ramificações. E esse aqui seria um fluxo para horário comercial. Então imagina que eu tenho esse fluxo para o horário comercial e preciso de outro para o fora de horário, também com menus dentro de outros menus, mas totalmente diferente porque o meu fora de horário exige, tem aí necessidades distintas. Então ficaria um fluxo bem extenso. Então para facilitar essa configuração, para evitar que fique confuso, você pode direcionar esse cliente para um outro fluxo da plataforma. Como foi o que eu fiz aqui? Eu inseri o componente ir para o fluxo. Esse componente aqui vai funcionar só no fora de horário. Então quando chegar no fora de horário, meu cliente bater aqui nesse componente, ele vai ser direcionado para um outro fluxo da plataforma. O meu cliente não passa para esses outros componentes. Segue a mesma lógica. Se você ainda não entende muito bem como é o funcionamento do fluxo em si, é interessante que você veja aí algum vídeo referente a fluxo. Vou deixar também na descrição o vídeo de fluxo base, com fluxo mais simples, para você entender mais o conceito do fluxo. Aqui nós estamos focando no componente. Mas basicamente é isso. Você vai encaminhar o cliente para um outro fluxo. O cliente não vai sentir nenhuma diferença. A única questão é nessa criação do fluxo, no momento da configuração, de você conseguir separar, desmembrar o seu fluxo total, para que fique visualmente mais fácil de visualizar, de compreender, de configurar. Então vou mostrar aqui melhor o componente para vocês. Vou aqui no canto esquerdo, clicar em ir para fluxo. Aqui eu tenho que mencionar qual horário ou qual exceção de horário esse componente vai funcionar. Se eu quiser que ele funcione só no fórum de horário, como foi aquele caso ali que eu mostrei. Então aqui eu só apenas inseri o grupo de horário que eu já configurei, lá dentro de configurações grupo de horário. E aqui eu estou dizendo que esse componente deve funcionar sempre, exceto no horário comercial. Segue o mesmo padrão dos outros componentes. Em seguida você vai escolher qual fluxo. Então aqui eu tenho todos os fluxos da plataforma. E depois que eu escolho qual o fluxo, eu vou dizer em qual etapa do fluxo. Então quando eu clico aqui, esse meu fluxo 1, eu posso encaminhar ele para o início ou então encaminhar ele para o menu principal. Ou para o início do menu principal ou para uma opção específica. Então eu posso direcionar não só encaminhar para o fluxo, como dizer em qual parte do fluxo. Se por um acaso você quiser encaminhar o cliente para alguma parte do fluxo, que não está aparecendo aqui como opção, Alice eu queria encaminhar o meu cliente exatamente antes de uma mensagem que tem lá no fluxo. Você pode utilizar a âncora para isso. Colocar uma âncora antes do componente mensagem para conseguir direcionar o cliente. Nesse vídeo do fluxo completo, esse fluxo aqui que eu estou usando como exemplo, tem lá uma parte explicando, falando sobre essa questão do uso da âncora, dando lá uma dica usando a âncora. Mas também tem um vídeo específico sobre âncora, o uso de âncora. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Âncora é um componente do fluxo. Eu vou selecionar início, depois basta salvar no canto inferior direito e posicionar o componente. Então é assim que esse componente funciona. Explicando aqui o que ocorreria nesse fluxo que eu mostrei aqui para vocês. Quando for no fora de horário, o cliente vai receber essa mensagem aqui, apenas porque eu configurei essa mensagem para funcionar 24 horas. E em seguida ele vai ser direcionado para um outro fluxo. Ele vai para o início do fluxo fora do horário, que é este fluxo aqui. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse componente, eu vou mostrar um fluxo bem simples para que a gente consiga testar e ver na prática. Para que não reste nenhuma dúvida. Antes da gente seguir, é importante mencionar para vocês que o fluxo que vai ficar associado ao canal de atendimento, na hora que a gente vai configurar o canal, a gente precisa colocar o fluxo. Então o fluxo que vai ficar associado ao canal de atendimento é o primeiro fluxo, que no caso seria aqui o fluxo completo. Aquele outro fluxo que vai funcionar só no fora de horário, não precisa ficar associado a nenhum canal. Por conta que é este componente que está no fluxo completo, que já está associado ao canal, que vai direcionar o cliente para aquele outro fluxo. Então é esse fluxo aqui que eu vou utilizar como exemplo. O cliente recebe uma mensagem, um acolhimento aqui dentro do canal de atendimento. Eu tenho um menu, se ele escolher a primeira opção, ele vai ser encaminhado para um outro fluxo, que é o fluxo 2. E a opção 2 finaliza. E esse é o fluxo 2. Eu tenho essa mensagem informando aqui que o cliente chegou no fluxo 2. E a finalização. Vou associar apenas o primeiro fluxo ao meu canal do webchat. Então vou pegar aqui este canal, vou na coluna de ações para editar. Coloquei o fluxo 1 aqui no webchat e vou salvar. Já iniciei o atendimento aqui no canal do webchat. Recebi a mensagem inicial, aquele menu que eu mostrei para vocês. E eu vou clicar na opção 1. Fui direcionada para aquele outro fluxo, o fluxo 2. E foi aplicada a finalização. Então é assim que funciona o componente ir para fluxo. Então se gostou do vídeo e desse componente, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas essas novidades sobre a plataforma. Fui direcionada para ficar por dentro de todas essas novidades sobre a plataforma. Fui direcionada para ficar por dentro de todas essas novidades sobre as notificações. Fui direcionada para ficar por dentro de todas essas novidades sobre as notificações. Legenda Adriana Zanotto